Nesta sexta-feira, o programa Eclésia conta com a edição especial. Nós vamos falar sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Em estúdio, teremos a presença do Padre Evaristo de Biasi e teremos conexão direta com o Padre Guido do Vaticano e com o Padre Júlio de Portugal. Não percam, o programa será ao vivo e nós contamos com a sua participação.